Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, olha só, estamos aqui bem na entrada do Passo da Ferreira, trazendo informações pra vocês sobre o trabalho que foi executado aqui pela Prefeitura Municipal. Olha só, gente, essa rua aqui, gente, moradores relatavam pra nós aí que chovia, gente, acumulava água aqui, o esgoto, era terrível, gente, terrível. E a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria fez vários relatos, mostrou vários problemas, relatamos aqui o pedido dos moradores. E tá aí, gente, ó, tá aí, foi resolvido essa situação, a gente vai fazer uma filmagem depois pra vocês, dentro do carro, mostrando como é que tá a situação. Porque a outra filmagem que a gente fez uma semana atrás, a gente mostrou dentro do carro a situação do carro na estrada. Tava terrível, mal conseguia transitar. Mas agora, vocês observam, olha só, tá sendo resolvido esse problema, o pessoal tá trabalhando ainda aqui, ó, mas tá sendo resolvido, né, gente? A comunidade, moradores e a Rádio Web agradece aos comprometidos, né, gente, por resolver esse problemão que tinha aqui na entrada do Passo da Ferreira. A rua toda tava um caos, gente, tava intransitável. Agora tá aí, gente, ó, tá resolvido, tá, gente? Então, Leandro Marques, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, trazendo informações das estradas de Santa Maria, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau, 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 gente! Carro da Prefeitura aí, saindo. Então, o pessoal tá aí, fiscalizando, né, gente, olhando aí como é que tá a situação, mas tá sendo resolvido, gente, ó, sendo resolvido. Você observa aqui, ó, que aqui, gente, acumulava esgoto a céu aberto. Era terrível aqui, gente, era terrível aqui. E tá aí, gente, ó, a comunidade agradece aos comprometidos, né, gente, é isso que a gente precisa, comprometimento com a população e a situação está resolvida. Tchau, tchau!